Um amor que transcende o tempo, o vínculo entre pai e filho é especial. Ele atravessa a barreira do tempo e se fortalece à medida que os anos passam. O Dia dos Pais é a data perfeita para relembrar todos os momentos que criaram este amor incondicional. Seja no primeiro olhar logo após o nascimento, ao engatinhar nos primeiros passos da criança, nas primeiras brincadeiras, na juventude ou na fase adulta, os pais ainda desempenham um papel fundamental na vida dos filhos. Que este dia sirva para celebrarmos a presença e valorizarmos ainda mais esta pessoa especial, aquele que chamamos de pai. Aproveite cada momento e cultive boas memórias.